Hoje temos o prazer de responder as indagações que nos fazem os nossos alunos e ouvintes. Aqui estão Roberto Conrad Filho e Roberto Rabelo para apresentar a nossa caixa de perguntas. Nossa primeira pergunta é a respeito da arca de Noé. Qual era o tamanho da arca? Quanto vale um côvado? E quanto tempo Noé permaneceu dentro da arca? O côvado era uma das medidas lineares muito usadas no Oriente. Havia pequenas diferenças entre o côvado usado no Egito e o da Mesopotâmia. A medida representava a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo de um homem normal e equivalia a ser de 44 a 46 centímetros. A arca de Noé, de acordo com Gênesis 6,15, possuía as seguintes dimensões. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Avaliados pelo sistema métrico, teríamos um barco de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. De acordo com o relato bíblico, Noé e sua família permaneceram na arca um ano e 17 dias, conforme lemos em Gênesis 7, versos 6 e 11, e 8, versos 13 a 16. Aqui temos outra pergunta. Não me lembro quando nem como tornei-me cristão. Alguém me disse que eu não sou convertido, pois não me lembro de quando nasci de novo. É isso correto? Deus jamais colocou um ser humano como juiz de seu semelhante. Deus é o juiz de cada pessoa. Em segundo lugar, ninguém pode ler ou conhecer o coração de outra pessoa. Apesar de alguém não recordar como e quando se tornou uma nova criatura, isso não quer dizer que não seja convertida a Cristo. Jesus Cristo explicando o mistério do novo nascimento a Nicodemus, assim se expressou. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. São João 13, versículo 8. O vento é invisível, porém seus efeitos são vistos e sentidos claramente. O poder regenerador do Espírito Santo no coração é invisível. A nova vida que é gerada no ser não pode ser vista, mas cria um novo ser à imagem de Deus. Os efeitos desse novo nascimento são vistos. Todos podem ter certeza disso por causa da mudança de vida. É isso mesmo. Quando Cristo está no coração e o Espírito Santo controla a vida, logo se percebe uma grande mudança nos hábitos e no caráter. Aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, nascem de novo. São feitos novas criaturas e produzem o fruto do Espírito, porque o Espírito habita neles. O apóstolo São Paulo assim descreve a nova vida em Cristo. Mas o fruto do Espírito, o resultado do nascer de novo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Você, radioouvinte, não pode relembrar o dia em que nasceu. Nenhum ser humano lembra o dia de seu nascimento. Mas o fato de você e eu estarmos vivos demonstra que nascemos. Assim também se alguém possui nova maneira de viver, de agir, de vencer o pecado, nova motivação para testemunhar por Cristo, isto demonstra que já nasceu de novo, apesar de não se recordar de como e quando. As palavras de 2 Coríntios 5, 17 são a chave para entender o assunto do novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outro aluno nos escreve dizendo Li no livro do Apocalipse que por ocasião da sétima praga cairá uma grande saraivada com pedras do peso de um talento. Quanto vale um talento? O talento era uma medida de peso usada no Oriente e que valia, em Israel, a 3 mil ciclos. Ora, cada ciclo corresponde a cerca de 11 gramas. Um talento hebraico, pois, equivalia a aproximadamente 34 quilos. Em Babilônia, havia o talento duplo, cujo peso equivalia a 59 ou 60 quilos. O talento usado em o Novo Testamento equivalia de 27 a 36 quilos. O interessante é que essas pedras de granizo, de tão elevado peso, cairão somente sobre os inimigos de Deus. E aqui temos outra pergunta de veras interessante. Quem escreveu o livro de Jó? O livro em si não menciona seu autor, mas, desde a antiguidade, os judeus mantinham a tradição de que Moisés o escrevera. A Ben Ezra afirmou, em 1150 ano do Dômini, que sábios e filósofos de abençoada memória reconheciam Moisés como o autor do livro. O Talmud judaico afirma que Moisés escreveu o seu próprio livro, isto é, o Pentateuco, e Jó. Aqui estão resumidas algumas razões por que cremos que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Primeira, Moisés viveu 40 anos no deserto de Midian e a terra de Uz ficava próxima de Midian. Segunda, o livro é escrito num estilo tão antigo e cheio de palavras arcaicas como o Pentateuco. Terceira, o conceito de Deus como Criador, nos capítulos 38 a 41 de Jó, se harmoniza perfeitamente com o relato do Gênesis. Quarta, há algumas palavras que são comuns ao livro de Jó e ao Pentateuco e que não aparecem em nenhuma outra parte da Bíblia, tais como Iarat, Palil, Nesh, jogar fora, juiz e pássaro imundo. Quinta, um exemplo mais claro é o da palavra Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Esta palavra ocorre 31 vezes no livro de Jó e seis vezes no Gênesis, ao passo que em todo o restante do Velho Testamento aparece somente oito vezes mais. O que acontece quando alguém morre? Tenho ouvido opiniões diferentes, mas gostaria de saber o que a Bíblia diz. Assim nos escreve um aluno. Esse será o tema de uma das nossas palestras em que apresentaremos o assunto com detalhes. Em resumo diremos o seguinte, na morte, homens e animais são semelhantes. Eclesiastes 3,19 Todos têm o mesmo fôlego de vida. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eclesiastes 9,5 Os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115,17 Quando morrem, nesse momento, cessam todos os seus pensamentos. Salmo 146,4 Salomão afirma que para os mortos já não existe amor, ódio e inveja. Isto é, sua mente e suas emoções não mais existem. Eclesiastes 9,6 Isto a princípio parece estranho e arrasador, mas existe a promessa da ressurreição por ocasião da segunda vinda de Cristo. O patriarca Jó afirmou, quando quase a morte, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó 19,25 e 26 Jó se referia à esperança da ressurreição. As escrituras estão repletas de promessas a respeito da ressurreição dos justos e da vida eterna que lhe será concedida quando Jesus voltar à terra. A Bíblia ensina claramente que morrer é cessar de viver e que quando o homem morre, permanece em completo estado de inconsciência no sono da morte até que chegue o momento da recompensa. Um ouvinte pergunta em que época profetizou Jeremias? Jeremias orientou o povo de Deus desde 626 até cerca de 585 a.C. durante um período de grandes reformas espirituais no reinado de Josias, bem como de grande corrupção e declínio que motivou o cativeiro babilônico sob Nabucodonosor. O seu ministério foi coincidente com o de Ezequiel e Daniel e sua orientação profética prosseguiu por 41 anos durante os reinados dos cinco últimos reis de Judá. Aqui temos mais uma pergunta. Sr. Roberto Rabelo, ao ler jornais e revistas, ouvir as notícias pelo rádio, percebo que nosso mundo vai de mal a pior. Existe porventura alguma esperança para a humanidade? A Bíblia Sagrada é nossa fonte de esperança. Lemos em Tito 2, versículos 11 a 13 porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Esta é a grande esperança, a segunda vinda de Jesus Cristo. É uma esperança bendita porque trará bênçãos a todos que nela esperam. Esta esperança é a resposta de Deus às necessidades do mundo. É a solução divina para os problemas do mundo como guerras, fomes, lares desfeitos, crime, solidão, desespero. O Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos a respeito dos graves acontecimentos que ocorreriam antes do seu retorno à terra e disse Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima. São Lucas 21, 28 Longe de se preocupar, de se amedrontar e ficar deprimido com os atuais acontecimentos do mundo, o cristão vê em cada um deles um aviso de alerta, um sinal de que o grande dia está próximo. Nossa grande e única preocupação deveria ser Estamos nós prontos?